Olá noveleiros e vamos com mais um babado de cara e coragem e nos próximos capítulos da novela das sete Léo terá uma discussão feia com Anitta e diante da situação ele resolverá pedir desculpas para a maçoterapeuta mas o que ele não poderia imaginar era que chegando a casa de Anitta ele encontraria Clarice lá tudo começará quando Léo e Anitta discutirem na SG e se sentindo culpado ele resolverá fazer as pazes com ela Léo pedirá conselhos para Marta que incentivará o filho a pedir desculpas a Anitta Léo fala acho que peguei pesado com Anitta aquele outro dia lá na SG acho que devo desculpas a ela fui muito grosso mas era que eu não estava num dia bom Marta responde eu entendo meu filho eu sabia que você voltaria atrás não foi aquela educação que eu dei para os meus filhos fico feliz em você reconhecer seu erro Léo diz o que você acha que eu devo fazer para pedir perdão a ela Marta responde compra flores e leva para ela pede desculpas e diz que não estava em um dia bom Léo fala é isso mesmo que eu vou fazer vou agora na casa dela e vou me desculpar Léo então vai até a casa de Anitta mas o que ele não poderia contar era que ficaria cara a cara com Clarice já na casa de Anitta a maçoterapeuta diz a Clarice que vai ao mercado enquanto isso Clarice fica esperando em sua casa Léo então chega a casa de Anitta e bate na porta Clarice pensando que Anitta esqueceu de alguma coisa vai abrir a porta e se espanta ao ver Léo Clarice abre a porta e fala Léo o que você está fazendo aqui Léo entra na casa e diz sabe o que é Anitta eu vim pedir perdão para você fui grosso com você outro dia lá na empresa Clarice responde tudo bem suas desculpas foram aceitas agora eu estou de saída Léo fala se você for para a empresa pode ficar tranquila hoje seu dia está livre a gente pode ir almoçar em um restaurante Clarice aqui perto Clarice responde não vai dar vou resolver outras coisas sem perceber que Léo está em casa Anitta entra e fala a fila do mercado estava enorme achei que não ia chegar nunca em casa Léo fica surpreso ao ver duas Anittas e logo conclui que uma delas é Clarice Clarice fala espera se essa que chegou é Anitta então você é a Clarice mas como você morreu Léo começa a ficar zonzo e desmaia Anitta diz como Léo entrou aqui eu disse para você não abrir a porta para ninguém Clarice responde eu achei que fosse você Anitta bola um plano de despistar Léo que é dizer que ele teve uma visão e que estava falando sozinho Clarice se esconde e Léo acorda Anitta diz Léo o que aconteceu eu cheguei da rua agora e encontrei você desmaiado no sofá Léo diz eu vi a Clarice ela estava aqui eu vi ela Anitta responde Anitta responde a Clarice não estava aqui ela está morta o que você teve foi uma visão você precisa procurar um médico você não está bem Léo pergunta então não era ela você tem certeza Anitta fala eu tenho certeza sim se acalma vou fazer um café para você Léo diz talvez talvez eu esteja ficando neurótico com essa história mas de qualquer maneira me perdoa por outro dia eu ter sido grosso com você o café vai ter que ficar para outra hora agora eu preciso ir Léo se despede de Anitta e vai embora Clarice diz temos que tomar cuidado das próximas vezes o Léo não pode imaginar que eu estou viva será que Léo acreditou que estava tendo uma visão se inscreve no canal para não perder nenhum resumo e babado sobre a novela